Música Você nunca mais falou comigo nem um simples Obrigado porque hoje tenho vida Na verdade eu sinto falta da sua voz Quantas vezes você veio a mim E eu estive sempre escutando, ajudando, dando forças Na verdade eu gosto muito de você Você anda longe, anda triste, tão sozinho Na verdade tu não passas de um menino Perdido querendo se encontrar Triste Eu não quero ver você assim Tão triste Mais longe de mim você só vai ser triste Só chamar que eu vou correndo Te encontrar Quando, quando você vai voltar pra mim Estou esperando Volte logo que o tempo está findando Muito em breve eu volto e não Há outra chance Filho Tanta coisa pra dizer Filho Tenho um presente pra você Você Ou voltar Ou voltar Filho É verdade Eu gosto muito de Você 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 Volta Volta Filho Oh Amém Obrigado.